Então fala aí galera do canal, finalmente vídeo novo aí galera, eu tava meio sem tempo de mostrar o aquário e tudo mais, só na correria, mas finalmente o nosso Oscar já se acostumou, já se adaptou, inclusive ele já cresceu bastante e as listras estão aí ó, firme e forte, nosso Bambobi, nosso Bambobi, e pra quem ainda não é inscrito no canal eu vou apresentar o aquário né, esse aquário que eu tenho já faz uns 4 anos, onde eu venho gravando vídeos mostrando toda a evolução dos peixes e a configuração né, do aquário que ainda segue do mesmo jeito com o nosso filtro de canto de bactérias FBM155, a resistência que eu tive que comprar de 200 watts, a Oceantec e o nosso circulador de água que tá ali, pra fazer oxigenação nessa água aí desse aquário pra falar a verdade a água tá um pouco baixa, vou ter que completar a iluminação é bem simples, é uma calha de lâmpada fluorescente e é isso aí galera, eu tenho um Oscar Bambobi, na verdade já tenho que fazer uma limpeza nesse aquário mas o intuito desse vídeo é mostrar o nosso Oscar aí que já se adaptou como vocês podem ver, ele tá só esperando a ração aí, eu vou mostrar pra vocês como que ele já tá pegando a ração tá pegando que é uma beleza galera ó, ciclo de jumbo stick, ração topzera, ração de Oscar aí de ótima qualidade olha ele aí ó eu pensei que eu nunca ia ver isso galera eu pensei sinceramente que esse peixe tinha algum problema, que eu nunca ia ver isso dele querer ração assim com tanta vontade, olha aí ó ó, olha como que ele pega super saudável sem novidades eu tenho alguns planos pra esse aquário galera trocar o substrato que ainda segue do mesmo jeito quando eu montei esse aquário 4 anos atrás a única coisa que eu tinha era brita que eu peguei do quintal mesmo e coloquei e segue assim até hoje mas eu preciso fazer uma boa sinfonagem aí preciso na verdade trocar esse substrato aí, colocar algo melhor, mais sofisticado um pouco mas é aquela coisa né galera, correria vou filmar de pertinho olha ele aí é isso aí galera aos poucos ele vai crescendo vai ficando aquele bichão grandão que vocês já estão acostumados a ver é, uns vídeos anteriores da primeira saga do primeiro Oscar era um Oscar Red e Tigre é, tem mais de 100 vídeos aí desse aquário falando do Oscar e eu vou mostrar pra vocês também como está o nosso aquário de King que está lá embaixo lá atualmente ele sofreu modificações mudei algumas coisas nele e eu vou mostrar pra vocês olha como está diferente isso aqui está tudo diferente tem um projeto dessa piscina aí que até agora não terminou tem que fazer o contrapiso ainda eu vou descer lá e vou mostrar aquário só não reparem a bagunça né que casa em obra sabe como é que é né saiu tanta terra daí que ainda não terminando de tirar as terras que estava aí ainda isso aqui é tudo terra que estava no buraco mas o nosso aquário é esse aí é ruim filmar de dia é legal filmar de noite pra mostrar legal como é que está atualmente só estou usando aquele aquelas duas esponjas ali e pelo incrível que pareça ele está mantendo assim nem algas verdes não está criando direito nesse aquário por ele estar assim recebendo luz solar direto até que está bom e eu estou aumentando a quantidade de peixes aí apesar que esse aquário é meio pequeno mas atualmente ele está assim desse jeito aí mas eu estou fazendo um videozinho curto um videozinho rapidinho só para atualizar mostrar como é que está as coisas eu vou ficando por aqui quem gosta desse tipo de conteúdo já se inscreva aí no canal galera temos duzentos e olha temos mais de duzentos vídeos aí no canal eu não sei exatamente a quantidade mas é nessa faixa aí de duzentos e poucos vídeos aí no canal só falando de aquarismo pescaria até de pimbolinho mas é isso aí galera eu vou ficando por aqui é nóis valeu fui e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.